Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você e sua família, que alegria, mas que alegria encontrar com você, que alegria a gente começa essa semana de Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira que vem, sexta-feira, próxima sexta-feira né, é dia de Nossa Senhora Aparecida, mas toda essa semana nós olhamos pra rainha e padroeira do Brasil, a gente quer deixar o nosso coração já preparado pra essa festa maravilhosa né, quem não é devoto de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, quem não é, vamos rezar junto agradecendo já nos preparando pra festa de Nossa Senhora Aparecida, creio em Deus Pai todo poderoso, criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, isso mesmo, os mistérios da alegria, o primeiro mistério gozoso que nós contemplamos é a anunciação do anjo à Nossa Senhora e eu rezo esse primeiro mistério com a Rosane Teixeira da Silva, a Rosane de Niterói, Niterói, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo aqui, Niterói, Rio de Janeiro. Rosane, boa tarde, Rosane. Boa tarde, Padre Jarei, sua benção. Deus abençoe, Rosane, que alegria ter você aqui com a gente na Rede Vida. Oh, me diga aqui, para quem nós vamos rezar esse terço? Padre Jarei, primeiro eu quero rezar a intenção pela alma do meu marido. Ah, vamos rezar por ele. Amigo José Chirote, que fale que eu tenho dois anos. Isso, vamos rezar, sim. Pela saúde dos meus filhos, Mariana e Felipe. Isso. Pela saúde da minha mãe, que vai fazer 80 anos de semana. Ah, isso mesmo, olha, vamos rezar por ela. Vamos rezar, a Laíte Teixeira da Silva. Laíte, isso mesmo. E por toda a minha família e pelo Brasil, Padre Jarei. Com certeza. Por essa insegurança que nós estamos passando. Ah, é verdade. De uma senhora, para que a gente tenha bastante paz. Amém. Vamos rezar, então, confiando no poder de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no começo, agora e sempre amém. Ô Rosana, muito obrigado, Deus abençoe muito você e sua família toda, viu bem? No segundo mistério, nós contemplamos a visita que Nossa Senhora faz, a sua prima Isabel, ela foi lá levar Jesus, é o que nós devemos fazer sempre, levar Jesus para as pessoas. E eu vou rezar agora com a Ana Maria de Freitas Vicente, ela é de Ouro Fino em Minas Gerais. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, como vai, Senhor? Eu vou bem, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, a bênção. Deus abençoe, que alegria receber você aqui na Rede Vida, viu? Alegria rezar com o Senhor. Me conta, para quem a gente vai rezar esse texto? Vou rezar, Pai, porque eu fiz uma cirurgia de câncer. Sei. E está, está me melhora, né, Dan? E está, graças a Deus, tem... Se Deus quiser, vai estar a rádio. Tem, tem certeza, eu tenho certeza que já está curada, pode ter certeza disso. Já estou curada, graças a Deus. Tá bom? Vamos... Para minha família, meus filhos, meu marido, né? Isso. E meus irmãos. Isso. E duas amigas minhas de Goiás, de Goiás, Maria Alice e Amália. Com certeza, vamos rezar para elas. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, portai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, portai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Nossa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores e se acorde na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Nossa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores e se acorde na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, focai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos, amém. Muito obrigado, Ana Maria. Deus abençoe muito você. E olha, tenha certeza, você já está curada e está bem, tá bom? No terceiro mistério, nós vamos contemplar o nascimento de Jesus. Que alegria, olha, contemplar o nascimento de Jesus. E eu vou rezar com a Geisiane Xavier dos Santos. A Geisiane é de Salvador, na Bahia. Ô, Geisiane, boa tarde. Boa tarde, pai. Geisiane, seja bem-vinda para a gente rezar, viu, Bem? Ô, Geisiane, me conta aqui, para quem que a gente vai rezar esse terço? Ó, eu boto em vencer pela minha família, meu pai, Eri Paulo. Isso. Minha mãe, Joselita e minha irmã, minha sobrinha. Com certeza. E por todos vocês da Rede Vida. Muito obrigado, obrigado, Bem. Vamos rezar, então, senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nós para hoje perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a gente, meu pedido. E não deixeis que a limitação, mas ganhe o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Oi, Joselita. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, viu, Gesena? E Deus abençoe muito você, Deus abençoe toda a sua família. Viu, bem? No quarto mistério, a gente vai contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. O menino Jesus é apresentado no templo naquele momento, diante de Simeão e Ana, e eu vou rezar com a Mara Sueli Medeiros. Mara é de... do Rio de... de Rio... de Rio de Contas, cidade linda lá na Bahia, Rio de Contas. Ô Mara, boa tarde! Ah, caiu... vou... Ó, Mara, nós vamos... põe o telefone no gancho aí, nós vamos ligar pra você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltou ou não, né? Nós estamos tentando entrar em contato com a Mara Sueli Medeiros, lá de Rio de Contas. Voltou, Mara, boa tarde, Mara. Boa tarde, padre. Ô, Mara, seja bem-vinda, que alegria ter você aqui, viu bem? Ô, padre, a alegria é minha. Oi? A sua bênção, viu? Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família aí. Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Nós vamos rezar pra meus filhos, que fizeram aniversário esse mês, essa semana, que Deus protege, dá muita saúde, por via dessa, pra que ela seja muito feliz. Isso. E meu gerro e minha dora, Cacá e Valéria, com meu esposo Tota. Por toda a minha família, que é muito irmão do meu hospital. Então, eu vou citar o tio, especialmente a Evapy, que ele tá um pouco adotado, meus afilhados. Isso. Toda a minha vizinhança, amigos e conterrâneos aqui, que dá-se no meu lugar. Isso. E por mim, padre. Agradeço muito por uma cirurgia que eu fiz, que alcancei uma graça. Que beleza. E quero continuar pedindo pra que... Tudo dê certo. Tudo dê certo. Vai dar certo, sim. Vamos rezar assim, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Mara, Deus abençoe você, derrame bênçãos sobre a sua casa, sua família, viu? No quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus ali no templo. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Lúcia Helena Dias Mendes. Lúcia Helena é do Rio de Janeiro. Ô Lúcia, boa tarde, Lúcia Helena. Boa tarde, boa tarde, padre. Tudo bem, Deus abençoe, tudo bem com você? Tudo bem, padre, muito feliz de estar rezando com o Senhor. Eu também estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Me conta aqui, Lúcia Helena, para quem nós vamos rezar esse terço? Eu peço pela minha família, meus irmãos, punhados, sobrinhos, meu marido, meu filho, minha nora. Que Deus proteja o emprego do meu filho e que abra as portas do emprego para a minha nora e para um sobrinho que eu tenho, que está um tempo desempregado. E para os meus pais que já estão no céu. Para todos aí, esse rapazinho do telefone, que ele é muito gentil e educado. O Mateuzinho, né? É o Mateuzinho. Ele é muito educado, esse menino. É maravilhoso. Muito educado, viu? Olha, vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu, Lucilena? Deus abençoe muito, viu, bem? Olha, nós vamos rezar a salvação Quero rezar, primeiro, quero rezar pela saúde do seu Flávio Zani Deus abençoe, pai do Rodolfo, a gente reza por ele Quero rezar hoje, gente, pela Leila Maria Baldi Que pedindo a graça de um emprego para a filha Emily Baldi, né? Que está desempregada, né? A mesa desempregada Também quero pedir pela saúde do Salvador Vítolo Deus abençoe Pela Laí de Graciola e toda a família Lá de Cornélio Procópio, no Paraná Pela Laí de Pinheiro da Silva Lá de Cuiabá, no Mato Grosso E pela Rose Salvatore Também quero rezar pela Rita de Cássia Rosendo Pereira E rezo pelo aniversário do Arthur Fraguas Aê, Arthur, vem cá! Tudo bem? O Arthur fez aniversário ontem Ontem, né, Arthur? Foi ontem Dia de Nossa Senhora do Rosário Fez aniversário, olha que beleza E Arthur trabalha com a gente aqui na produção Uma simpatia, delicado, educado Então, muito obrigado, viu Arthur? Tá bom? Obrigado Quer lembrar de alguém para a gente rezar a salve, rainha? Eu queria colocar toda a minha família Sua família Então vamos rezar a salve, pedindo por toda a sua família, viu? Vamos rezar a salve, olha A gente rezar a salve de lágrima O dia todo é louvor da Virgem Maria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.